Salve DJ Will, autêntico CA, tamo fechadão, é o Cadu que tá na voz, tá ligado? Alô, só te liguei pra te passar um recado Pau no seu cu e outro no desse arrombado Minha cota de amor, cê me manda em trocado Lembra de toda vez que eu fui atrás de tu Eu pagava de otário abandonado Mas agora liguei, vou dar o papo pra tu O que eu tô? Cada dia pegando um tipo de mulher E agora o banco escolhe qual mina que quer Tem loura, tem morena, eu pego a que eu quiser É, é, é que eu tô Cada dia pegando um tipo de mulher E agora o banco escolhe qual mina que quer Tem loura, tem morena, eu pego a que eu quiser É, 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 é E aí, J. Will, seu canalha Haha, desse jeito Salve DJ Will, autêntico CA, tamo fechadão É o Cadu que tá na voz, tá ligado? Alô, só te liguei pra te passar um recado Pau no seu cu e outro no desse arrombado Minha cota de amor, cê me manda em trocado Lembra de toda vez que eu fui atrás de tu Eu pagava de otário abandonado Mas agora liguei, vou dar o papo pra tu O que eu tô? Cada dia pegando um tipo de mulher E agora o banco escolhe qual mina que quer Tem loura, tem morena, eu pego a que eu quiser É, 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 é É que eu tô Cada dia pegando um tipo de mulher E agora o banco escolhe qual mina que quer Tem loura, tem morena, eu pego a que eu quiser É, é, é É, é Obrigado.